Wally, você já não tem falado um pouco do seu, dessa questão com o Kobe Coveton há um tempo que era uma luta que você queria de novo. E você acabou de mandar um recadinho pra ele, né, que vai lutar com o Rafael dos Anjos. Eu queria que você repetisse esse recado. Eu tenho uma diferença com o Kobe Coveton, porque ele vem para o meu país e fala muitas, muitas coisas. Eu não gosto dele. Eu não gosto dele. Eu quero que eu peguei de novo. Eu quero que eu peguei de novo. Ele disse que luta com mim é dinheiro. É dinheiro. Luta com mim é dinheiro. Então eu vim para você, os fãs falsos. Para mim, eles são os fãs falsos. Os fãs falsos de Kobe Coveton. Porque ele é um fã. Ele é um fã. Ele não é forte, não é rápido, nada. Ele é um fã. 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 Ele diz muitas coisas. Tão muito fã do meu país. Eu respeito todo o país. Eu respeito todo o país. Para mim, os Estados Unidos são incríveis. Para mim, Donald Trump é o melhor presidente do mundo. Ele é um fã. Ele é um fã. Ele tem muito respeito. Ele tem muito respeito. Ele não respeita nada. Então eu quero lutar novamente. Eu quero romper a tua face novamente. É apenas isso. Você acha que se ele perder do Rafael, porque se ele ganhar, ele deve ir para a disputa de gol? Você acha que é uma luta, seria o próximo passo para você? Para mim, eu não tenho ideia com o tempo, mas eu vou dizer uma coisa, ele lutou comigo. E em um ano, dois anos, dez anos, eu luto com ele novamente. Não é importante no próximo luto, em dez luto mais, eu não sei, mas eu quero lutar com ele novamente. A sua luta foi interrompida por causa do que o olho estava bastante feio. Quando você notou o olho dele, como estava e como você procedeu depois que você percebeu que ele já estava realmente machucado? Meu coelho diz, Rafael Feijão, meu coelho diz, Wally, seus olhos estão fechados. Eu falei, realmente? Eu vejo o que... Oh, o que diabos é isso, meu irmão? Eu disse, oh, legal. Eu vou pôr novamente aqui. Sim, sim. Mas, cuidado. Eu acho que, cuidado. Então, eu não quero lutar mais fechado. Eu quero pôr em seus olhos. Eu digo, sim. Eu estou trabalhando na minha mente com esse momento para pôr. Primeiro eu digo, desculpa, porque meu inglês é muito, muito ruim. Mas eu não falo nada. Então, eu tento falar. Eu tento, eu não falo. Ele está aberto. Ele tem muito sangue. Ele parou de lutar e ganhou. Você se qualificou quando pararam? Não. Para mim, eu me sinto muito ruim. Porque... É muito bom. Porque... Eu me sinto livre. Esse momento é meu. Esse momento é meu. Ele é, eu não falo, um coadjuvante. Eu sou o número 2 na caixa. Deus é o número 1. Eu sou o número 2. Ele é... Ele é... Sim, sim. Ele é isso. Ele é meu. Eu desculpa, porque meu inglês é muito ruim. Ele é muito ruim. Ele é ele. Ele é isso.